No livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 53 ao 59. É um texto bastante conhecido e às vezes a gente até usa esse texto no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, mas Deus me direcionou por aqui, foi exatamente nesse texto que veio algumas revelações de Deus e eu acredito que da mesma forma que Deus falou comigo e eu creio que nesta noite Ele pode falar com você também, amém? Encontraram aí? Olha, já está disponível aí, aqui no telão também, e eu vou ler. A minha versão é a revista e atualizada, às vezes há uma diferença aí para revista e corrigida, nova versão internacional, tem outras versões, mas não tira a essência do texto. Olha o que diz aí, a partir do 53. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beber de o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram, quem comer este pão, viverá eternamente. Irmãos, vem uma loucura em mim, porque quando Jesus fala assim, vocês tem que comer a minha carne, você não tem uma visão de canibal? Quando você vê um animal comendo da sua própria espécie, você fala, isso é canibalismo. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, talvez você possa até entender, é canibalismo espiritual. Tudo bem, até aí eu vou com você. Porque é justamente isso que ele está falando, que quando você come de Cristo, não o físico, mas pela sua fé no mundo espiritual, você passa, eu, nós passamos a ter a vida dele. Mas o estranho, e que me trouxe a curiosidade de buscar, de orar, de ter entendimento, é porque que Jesus falou isso para um tempo que as pessoas não podiam comer carne que tinha sangue nela. E aí eu parei para pensar um pouquinho e fui atrás, e acabei descobrindo algumas coisas que me surpreendeu. E eu quero que também Deus possa falar com você da forma que ele falou comigo. Os evangelhos, nós lemos em João, os evangelhos significam boas notícias. Notícias novas, novidade. E, Jesus, ele veio para trazer a nós novidade. Quem tem Cristo em sua vida, não vai ter a rotina no seu dia. vai ter a cada dia uma novidade de vida, algo novo vai acontecer, uma experiência nova, vai aparecer problema, vai aparecer deserto, mas olha, é um processo que Deus permite para que a gente chegue inteiro, fortalecido, numa terra que ele nos prometeu. Pastor, você não está entendendo. Eu estou vivendo a vida de José, eu estou sendo vendido como escravo, esse é o processo para ser governador. Talvez o processo que eu e vocês estamos passando, não é para ser governador. Mas é um processo que vai nos levar em um lugar de destaque, aonde Deus pode falar, esse é meu servo, em quem eu me alegro com ele. E o interessante disso, que a hora que eu comecei a olhar e entender por que que Jesus falou isso, eu percebi que o homem, até aproximadamente mil e seiscentos anos, depois que Adão e Eva foi colocado para fora do Jardim do Éden, o homem era vegetariano por mil e seiscentos anos, eles não comiam carne. Vamos ler o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, e o 30, já vai estar aqui disponível também. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, versículo 30, chegou aí. E está escrito assim, e Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos. Deus está tendo uma conversa com Adão e Eva aqui. Sejam fecundos, multiplicaivos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominai sobre os animais que se rastejam na terra. Você percebe que Deus pediu para que dominasse os animais, os peixes, dominaram, mas não falou assim, você tem que dominar a sua mulher. Ele não disse, mulher, você tem que dominar o seu marido. Deus não está dizendo que o ser humano tem que dominar o outro ser humano. Isso é só para os animais, para os peixes, os irracionais, vamos dizer assim. Quando chega um pouquinho mais à frente, né, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhe será para mantimento e assim o fez. Irmão, a hora que eu li isso eu falei, gente, leão não comia carne? Urubu não comia carne? Falei, gente, aí Deus começou a falar comigo que quando você entra no mundo espiritual, quando você entra naquilo que Deus criou que é a legalidade espiritual, o agir de Deus, Deus começa com o processo. Irmão, eu fico pensando aqui se eu e você hoje fosse arrebatado e colocado lá nesse tempo lá e você vendo né uma novilha gorda passando assim você já imaginava aquela picanha, não é? Hã? Pensa. Você olhava e falava assim meu Deus, você deve ter uma alcatra, né? Um contrafilé, humm. Mas Deus não criou homem assim. Deus pega o homem de uma forma que não conhece nada e ele é que vai apresentando as coisas dizendo o que é que o homem tem que fazer. Deus falou assim, tem que comer da árvore que dá semente. E eu lembro um dia, isso é tão claro isso que o meu pai falava pra mim, eu nasci no sítio, lá em Reginópolis. E lá os meus pais a gente saia pra andar pelos matos lá, pra caçar de estilingue. Não acertava nada, mas pelo menos tinha o estilingue, né? Aí meu pai falava assim, filho, você não coma fruta nenhuma que o passarinho não tenha bicado. Eu achava loucura isso. Mas é verdade, o passarinho nunca foi na escola. mas você não vê o passarinho comendo alguma coisa que pra ele pode ser mortífero. O passarinho não come nada que possa matá-lo. Ele não bebe qualquer água. E que estudo, que escola, que formação tem um passarinho. Outro dia mesmo eu estava brincando e nós pegamos uma cachorrinha que a gente tem em casa, tinha em casa, e a gente levava ela pra água, ela ligava o motorzinho, querer nadar. Aí soltava na água, ela ia pro barranco. E eu comecei a pensar, quem foi que ensinou esse animal a fazer natação? Tá lá dentro. Os animais sabem coisas que eu e você não sabemos. O meu pai quando dizia pra mim, filho, não coma árvore, fruto de uma árvore que passarinho não come. Primeira coisa que a gente fazia, olhava pra árvore e procurava no chão uma fruta bicada ou uma fruta que algum animal tinha mastigado, comido. Porque se a fruta tiver inteirinha, bonitinha lá, não avance. Porque pode ser prejudicial. E aqui a gente está vendo que o próprio homem, quando desobedeceu a Deus, falando assim, olha, tem todas as árvores que dão fruto. Parece que quem ensinou isso pra Eva foi Adão. porque Deus deu as instruções a Adão daquilo que ela devia fazer. Eu acho que ali ela estava preocupada, eu acho que uma comida estava no micro-ondas, alguma coisa assim, recebeu uma ligação, um WhatsApp, e Eva talvez não prestou atenção nisso. E como podia comer do fruto, da semente, e Adão teve que informar a Eva, o seguinte, nós vamos comer todo o fruto e tal, mas tem uma árvore ali que a gente não pode comer, aquela que está no meio ali, ele deu a referência, mas talvez ela estava no WhatsApp, cabeça baixa, não olhou a árvore direito. E ela viu que a fruta era boa, mas fruto podia comer. Talvez o passarinho, será que o passarinho, eu fiquei pensando, será que o passarinho comia da fruta que Deus falou que não era pra comer? Não sei, gente, mistério, mas que Deus começa a ensinar pro homem um crescimento, uma evolução, porque o homem não cresce sozinho, o homem não aprende sozinho, irmão, de verdade, uma criança, se ela for criada longe de alguém que nunca, se ela não ouvir voz de ninguém, ela não aprende a falar. Você pega um papagaio no mato lá, não fez curso de inglês nenhum, mas se você pegar um papagaio lá no meio do mato e colocar na casa de alguém que fala inglês, ele vai começar a falar inglês. chinês, mandarim, ele vai começar a falar, porque nós, como um papagaio, nós aprendemos a falar com aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos, então, parar pra ouvir, pra poder aprender. E Deus vai ensinando aqui algumas coisas. Aí você pergunta, pastor, mas espera aí, se não podia comer carne? a carne só servia pra sacrifício? É. A carne com sangue só era oferecido a Deus. Você vê lá, a oferta de Abel e de Caim. Levou a oferta, a oferta de sangue, um animal sacrificado, o melhor animal, animal, aquilo, a oferta de sangue, algo que tinha sangue e carne, só era oferecido oferecido a Deus. O homem não podia comer. Nós passamos agora, depois, houve o dilúvio. Aconteceu o dilúvio. Nós chegamos no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 3, 4 e 6. Deus aqui começa a liberar, então, depois o dilúvio, pra que o homem tenha uma nova experiência com ele. Não agora comendo só mais sementes, não comendo só frutos, não comendo só verdura, mas ele oferece ao homem agora um novo pra ele. Um evangelho, uma novidade, algo novo que Deus está oferecendo. Aí o versículo 3, de Gênesis 9, diz assim, já está aí pra você, tudo o que se move e vive, servosá para alimento. Olha só, Gênesis 9, depois o dilúvio. Tudo o que se move e vive, servosá para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Deus está ensinando algo novo pras pessoas, mas aquelas pessoas que estavam acostumadas com as coisas velhas, não, não podemos comer. Ai, porque Deus não falava com todo mundo lá naquele tempo. a pessoa que Deus falava naquele tempo, nessa hora aqui, falava com Noé. E as outras pessoas, os filhos que estavam ali, tinham que confiar que aquela direção agora dada, que podia comer o animal, menos com sangue, era algo que Deus tinha direcionado. E as pessoas precisavam aprender que Deus estava trazendo pra ela um crescimento, apresentando a ela novas coisas, novos experimentos, mas que os experimentos não poderiam ser do jeito que o homem planejava. Porque Deus tem a forma dele de fazer as coisas, pra que não venha nos trazer pecado. Não era crime, como hoje, não é crime matar o animal, porque senão o pessoal ia lá no matadouro, e falava assim, assassino de leitoa, tá preso. Assassino de frango, ah, tá preso. Matou a novilha, né? Tá preso. Então, por isso que hoje, as pessoas que fazem trabalho no matadouro, no frigorífico, a pessoa não vai presa. Por quê? Porque Deus aqui falou que pode, mas Deus não autorizou um ser humano matar outro ser humano. E fazer isso, da cadeia. porque se Deus tivesse autorizado mesmo, olha, eu tô falando isso, porque tem muita gente que trabalha em frigorífico, que não sabe disso que eu tô explicando pra você. Mas eles fazem, porque já está intrínseco, tá dentro do homem essa condição de, mesmo não lendo, mesmo estudando, a natureza humana consegue captar, e há uma legalidade pra fazer isso. Mas aquela pessoa que com o seu martelo ali mata um boi, ele não pode usar aquele martelo pra matar um ser humano. Depois de ele matar um boi, eu não sei se ele vai pra casa de consciência tranquila, viu? Mas, marreta. Aí eu não sei se ele vai pra casa com a sua cabeça tranquila, mas se ele matasse um homem com a mesma marreta, aprendi, com a mesma marreta, ele não iria pra casa cabeça tranquila. Sabe por quê? Porque ele tinha cometido um crime. Deus começa a nos ensinar que ele quer mostrar pra nós coisas novas, mas as pessoas pra aprender coisas novas tem que se desprender das coisas que são chamadas velhas. Por isso que eu disse que nós temos que desfazer pra refazer. desconstruir pra construir. Porque, meu irmão, eu não sei você, mas eu vivi fora da igreja por 26 anos e alguns meses. O mundo me ensinou muita coisa. O mundo colocou dentro de mim coisas que pra mim era verdade, coisas que eu amava, coisas que eu queria comigo aonde eu fosse. Mas eu precisei me desconstruir daquilo pra que Deus pudesse me construir da forma dele. E o homem tá passando aqui por esse processo. Aquilo que ele podia comer semente, ele andava pras árvores olhando pra encontrar ali uma fruta, uma semente. Hoje não, ele olha pra lá pra ver se tem uma pombinha, pra ver se tem um... Olha pro chão pra ver se tem uma... Tá procurando alguma coisa pra comer. As coisas vão mudando. Eu tô vendo alguém pensando assim, eu consigo ver o balãozinho daqui. Ainda bem que liberou, né, pra comer carne. os domingos não seriam o mesmo se em cima da mesa só tivesse rucla, almeirão, alface. Se em cima da mesa só tivessem cenoura, vagem, não seria o mesmo. Ainda bem que tem um franguinho, ainda bem que tem ali uma leitoa, ainda bem que tem ali tantas coisas. Embora, o judeu até hoje não come porco. tá certo? Por causa do livro de Levítico, Deuteronômio, que ensinava que embora eles tenham unhas repartidas, mas ele não tem dois estômagos, então o judeu não come por causa disso. E até hoje o judeu compra carne aqui do frigorífico nosso, aqui de Bauru, mas manda alguém pra matar porque ele só come parte do boi depois que esgotou todo o sangue. Eles vivem, eles não conseguiram ainda entender essa passagem de João capítulo 6 que nós acabamos de ler. que Jesus, Deus, liberou agora a carne com sangue. Não como canibalismo, mas pra que nós precisamos entender que o sangue agora, quando nós comemos, nós estamos trazendo a vida de Cristo pra dentro de nós e nós passamos então a ter a vida de Cristo em nós. O que Cristo pode fazer, nós podemos fazer. É por isso que Jesus fez os milagres que eu fiz, se você crer em mim, milagres maiores de que esses vocês conseguirão fazer. Por quê? Porque Cristo está em nós agora. Cristo está dentro de nós, porque nós participamos de uma mesa dessa e tomamos posse da palavra que foi liberada a nós. Então não é crime mais matar animais. Mas o versículo 6, ele dá a instrução. Por que que o homem não pode ser morto? Olha lá. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando eu mato um homem, eu estou destruindo a imagem e semelhança de Deus. Tem uma penalidade. é por isso que vai preso. É por isso que tem pena. E o homem julga. Foi como foi o crime há cinco anos. Como foi o crime dez anos. Como foi o crime cinquenta anos. O homem julga. Mas o próprio Deus noquele tempo, não pratica isso hoje, mas se eu matei alguém, a família daquele alguém tem que vir me matar. Era direito. E a minha família não poderia mais fazer nada, porque simplesmente foi sangue pelo sangue. Algo que no passado, mas Deus está nos ensinando desde o princípio. Olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o Osmir, Ele não vê você, mas Ele vê a criação dEle que foi feita com as mãos dEle. Ele olha, aquilo lá foi o que eu criei. Aquilo lá é a minha imagem. Aquela lá é a minha semelhança. Olha, se parece comigo. Irmão, depois disso eu me senti até melhor, porque eu olhava no espelho, irmão, eu quase fazia aquela oração que o Marcelo faz aqui de vez em quando. queima Jesus. Aí depois eu sou imagem de Deus, aí eu apaguei o fogo, entendeu? Porque eu sou imagem de Deus, Deus me fez como pessoa única. É uma exclusividade. Eu e você somos exclusividade de Deus. como eu disse lá no início, parece que comer o sangue não podia, por isso que Jesus falou desse jeito. E o sangue na carne tinha uma reprovação, Deus reprovava isso no livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 10 e 11, Deus deixa muito claro aqui. Deus a cada passo Ele vai esclarecendo. A cada passo Ele vai orientando. A cada coisa que eu e você precisamos fazer, você estende o pé e Deus coloca ali o assoalho, a terra para que você possa caminhar. Aqui no livro de Levíticos 17 e 10, diz assim, já vai chegar aí, livro de Levíticos 17, 10 e 11, chegou. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que prelegrinarem entre vós que comeram algum sangue contra ele me voltarei e o eliminarei. Olha que coisa cruel. Deus está falando assim, qualquer pessoa que nesse tempo, de acordo com a minha legalidade, fizer qualquer coisa errada, comer carne com sangue, não se preocupe. O homem não precisa fazer nada, porque Deus está falando eu o eliminarei, eu voltarei e eu tomarei a providência. É aqui que nós aprendemos que nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. A justiça, a ação vem pelo... na direção de Deus. Irmãos, às vezes a gente tem as nossas dificuldades e às vezes ao invés de tentar, né, imaginar apertando a mão de alguém, a gente fala assim, será que não podia apertar o pescoço? Será que não seria a mesma coisa? Tem pessoas que você vai falar assim, pastor, eu não tenho vontade de apertar a mão, mas o pescoço, ah, eu sonho. Deus está dizendo assim, que nós não devemos fazer essa justiça, porque é algo que Ele vai fazer, Ele está ensinando o homem. Isso foi um dia com o sangue, mas acredite, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Tem um sangue aí que foi doado por Deus para que a tua vida entrasse num processo. numa roda, num movimento para que ali Deus pudesse nos moldar como um dia Ele fez ali mostrando para Jeremias no vaso, na mão do oleiro. Versículo 11, porque a vida da carne está no sangue e eu vou lhe ter dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque, por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus, então, Ele recebeu sangue sobre o altar e a gente precisa entender, irmão, quando você fala assim, ai, ô Senhor, eu queria estar no teu altar. Ser altar do Senhor, altar é lugar de sacrifício. Altar é onde você tem que abrir mão de coisas, às vezes, de tempo que seria para você que tem que ser oferecido a Deus. algumas vezes a gente fala assim, Deus, será que o culto hoje não podia ser de manhã? Vai ser logo de noite, eu tinha uma coisa tão importante para fazer e o culto podia ser outro horário. É que quando nós oferecemos alguma coisa para Deus, tem que nos custar alguma coisa. Porque morrer na cruz não foi fácil, até o próprio Jesus, olhando para a situação, imaginando, sabendo o que ele ia passar, ele falou assim, Senhor, que se passe de mim e se cálice, vai ser muito duro o que está por vir. Mas ele abriu mão da vida dele para que nós pudéssemos viver a vida dele. No passado, o pecado era espiado quando o sangue era colocado sobre o altar. Amém? A igreja está comigo? Amém? Então o sangue era colocado sobre o altar. Agora vem Jesus na palavra dele e fala assim, agora eu quero que o sangue, o meu sangue, que é o da ceia, esteja dentro de você. E eu pergunto para você, onde é o altar agora? O altar é dentro de nós. Deus tirou um altar que era externo e pegou esse altar e colocou agora dentro de nós. E ele falou assim, olha, o meu Espírito Santo vai habitar nesse altar. Está entendendo? Está entendendo quem você é? Está entendendo que agora você quando toma o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, não é canibalismo, mas é porque você, de uma pessoa comum, passou agora a ser o altar de Deus. você não é uma pessoa comum, você é o altar de Deus. Irmãos, eu quero que você apare um minutinho, se você puder, dá uma olhada para essa mesa. Essa mesa, quando ela foi montada, ela foi montada pensando em detalhes. Nós vamos colocar aquela flor ali, nós vamos prender aqui, foi pensado. Por quê? E você observa que para cada ceia tem um detalhe diferente. Por quê? Porque tem uma renovação, nós apresentamos algo que é melhor para Deus. Irmãos, a gente não pode oferecer para Deus o melhor, o pior do nosso tempo. Vai orar duas horas da manhã, quando está quase na extrema unção. Deus fala, eu fico imaginando Deus tentando entender uma oração dessa. irmão, Deus deve estar olhando e falando assim, não tem nenhum que lhe falou. A nossa oração já é aquela quase um morto. Irmão, Deus deu tempo, Deus foi ensinando, Deus fez um processo. A cada dia Deus amanhece o dia para nós, a cada dia uma vitória, a cada dia uma bênção. E o que nós estamos fazendo com o templo do Senhor que mora dentro de nós? A mesa está bem arrumada, meio do nada, mas como está o seu templo? Deus está feliz com o templo que você tem feito e preparado para Ele dentro de você? Se Deus pudesse dar uma nota de compromisso com Ele, qual é a nota de compromisso que Deus te daria? é sério o que eu estou falando para você meu irmão? É pautado na palavra. O altar que era oferecido o sangue lá, agora a carne e o sangue era colocado sobre o altar. Deus fala agora, agora vocês vão comer a minha carne e vão beber meu sangue. O altar de Deus veio para dentro de nós. e como nós estamos cuidando desse altar. Alguém pode falar assim, pastor, estou sendo duro, eu prefiro ser duro com você e não ter contas a prestar a Deus do que o contrário. você veio aqui para ouvir Deus e ouvir Deus confronta. É como eu disse no início, meu irmão, eu estou desconstruindo a cada dia a minha vida. Eu tenho que tirar algo, costumes velhos. Eu ouvi uma frase de uma filósofa aqui de manhã, chama Rosange Evangelista, ela disse assim, que tudo que não nos aproxima de Deus, que tudo que não é para Deus é contra Ele. Você ministrou na minha vida, viu irmã? Tudo que você não faz que não seja para a glória de Deus é para desonrar. Lembrando que eu sou o templo ao altar de Deus. Se eu não faço para Deus, eu estou fazendo contra. Irmão, quando ela falou isso, eu comecei a notar tanto assim. Por isso que eu digo que você que não veio da parte da manhã, irmão, você perdeu. Você perdeu a Rosange falando isso para mim. Isso não vai se repetir, é para aquele tempo. É algo que nós precisamos parar e pensar, é real isso. Nós temos que ser vasos que, através de nós, o altar seja para a honra. Irmãos, eu não quero entrar em teologia, mas entre os 400 anos de silêncio, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, se você olhar na tua Bíblia, tem uma folha que está em branco na sua Bíblia. Entre Malaquias e o livro de Mateus tem uma folha em branco. Isso representa 400 anos que Deus não liberou palavra naquele tempo, naqueles 400 anos. e conta a história, Flávio Josefo e tantos outros historiadores, teólogos, diz que naquele tempo os gregos invadiram o templo de Deus e ao invés de sacrificar animais para honrar o nome do Senhor, eles sacrificaram porcos no altar de Deus, desonrando. E aí, eu comecei a me perguntar, conhecendo essa história, eu comecei a me perguntar, o que que eu tenho oferecido através do meu altar a Deus? Sabendo que nós começamos comendo semente. Deus falou assim, eu preciso mudar, você precisa evoluir, você precisa crescer, agora você vai comer carne sem sangue. Porque o sangue é vida e a vida não pode. Irmão, eu fico imaginando, se eu como, se eu tomo o sangue de Cristo, eu fico igual a Cristo, quem comesse ali e tomasse um sangue de animal, podia ficar igual ao animal, espírito de animal. É algo que é mistério de Deus, mas eu não preciso saber tudo, o que eu preciso saber é que eu tenho que ser obediente àquilo que nos criou e o que ele está nos ensinando é para nos abençoar. não é para nos destruir, é para nos trazer crescimento e às vezes a gente entra num processo que a gente às vezes conhecendo assim, eu quando eu fiquei sabendo que o homem era vegetariano até o dilúvio, eu fiquei falando gente, eu sei coisas agora que eu nem aprendi nos cursos teológicos, eu sei mais que o cara, Deus falou assim, você não deve olhar para aquele que sabe menos, mas olhe para mim, com quem você tem muito a aprender ainda, uau, foi aquela assim, sabe, uau, não deu tempo nem de se mexer, foi fatal, Deus me colocou no meu lugar, porque aquilo que eu estou aprendendo não é para minha honra, é para a honra dele, pode ser para minha alegria, mas a honra é dele, não sabe brincar, né, mas é assim, quando Jesus falou que ele queria que nós comesse o pão, mas não como o pão, ele também estava nos ensinando, porque se eu comer o pão como o pão, eu não vou ter a vida eterna, porque a minha vida comendo o pão como o pão, ela vai terminar no jazigo, no túmulo, a minha vida acaba ali, mas se eu comer o pão e beber o cálice, não como o pão e não como o suco, mas como o corpo e sangue de Cristo, a minha vida é levada até o céu, não para mais no túmulo, por isso que ele diz, muitos morrem, muitos tem o seu fim, muitos dormem, muitos estão doentes, ele fala isso da palavra, mas ele está falando que aquele que come não entende o que está comendo, porque dentro dele talvez ainda não seja um altar, e quando oferece a carne no altar, o sacerdote sabe que aquela carne é para a glória de Deus, quando oferece sangue no altar, aquele sangue é para a glória de Deus, mas aquele que não entende, vai falar, para que fazer isso com o animal, para que cortar o pão, era melhor rachar no meio e colocar ali um presunto, um queijo, um catupiry, uma coca-cola gelada, você pode até fazer isso, mas esse momento não quer dizer uma satisfação da carne, mas é uma alegria no espírito, é tocar o coração de Deus, quando eu como o pão, só como o pão, eu só sacio o corpo, e o meu fim é no jazigo, é no túmulo, mas como eu como o pão, como ceia, como o corpo de Cristo, eu tenho um céu me esperando, a obediência aos princípios que Deus falou, nos poupa sofrimento, é por isso que a palavra de Deus fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar, porque quem não obedece acaba se sacrificando, uma criança que não obedece o pai vai ganhar presente, é assim na sua casa, me adota, criança que não obedece, tem correção, por isso que é melhor obedecer do que passar por sacrifício, Deus está nos dando algumas orientações aqui, aí você fala assim, pastor, mas eu conheço muitos homens de Deus que morreram e foram enterrados, a vida dele parou no túmulo, parou no jazigo, lá no cemitério XYZ, não, olha o que está escrito no livro de Judas, versículo 9, capítulo 1, só tem um capítulo, no versículo 9, olha o que está aí, chegou para você, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, em disputa, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo, infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, irmão, deixa eu colutar para você o pano de fundo que está acontecendo aqui, Moisés morreu, aí vieram buscar o corpo de Moisés, os anjos de Deus vieram buscar o corpo de Moisés, mas Moisés você sabe que ele não entrou na terra prometida andando, embora há mil e seiscentos anos, apareceu junto com Elias, numa transfiguração de Jesus no monte, até que os discípulos falaram, vamos fazer umas cabanas aqui e tal, vamos ficar tudo nós juntos, o ambiente estava bom, né? E, então Moisés morreu, e Moisés por, ele foi assassino lá atrás, ele matou um egípcio antes de fugir do Egito, foi morar numa terra distante, no deserto, depois, ele agrediu com a vara, vou falar de forma simplória, né? Porque tem alguns detalhes nisso que eu vou falar para você, mas que não cabem agora, ele, quando ele agrediu a rocha por duas vezes, tinha algo que era para ele fazer, ele não fez, aliás, ele fez que não era para fazer, e, e Deus falou assim, olha, por causa disso, você não entrará na terra prometida, ele não deixou de fazer a obra de Deus, porque ele sabia quem era Deus, ele não fez biquinho, já que eu não vou entrar na terra prometida, então vou morrer para aqui, né? Não, ele não fez isso, ele obedeceu, Deus me chamou para fazer isso, eu vou até o fim, o que Deus vai fazer depois, eu não sei o que ele vai fazer, mas a minha parte, eu vou fazer, e foi isso que ele fez, foi por isso que ele apareceu lá, transfigurado, 1600 anos depois, lá no monte, mas aqui, Deus mandou buscar o corpo de Moisés, Moisés já estava morto, era só os ossos, e Deus mandou buscar, falou, anjo, pega lá, e o inferno também falou para um anjo lá, falou assim, vai lá, o corpo é nosso, o cara é assassino lá, matou lá o homem lá, esse cara é nosso, tudinho nosso, e chegou no cemitério, o anjo de Deus, e o diabo, o anjo de Deus, falou assim, olha, esse corpo é nosso, é do céu, e que o Senhor te repreenda, pegou o corpo, levou, irmão, mesmo depois de morto, ninguém vai tocar na tua vida, porque você é de Deus, você é templo, você é altar de Deus, não importa a situação que você esteja, onde você esteja, você é altar de Deus, viva ou morto, e eu quero caminhar aqui, para a conclusão, a pergunta, que às vezes nós precisamos fazer, as nossas atitudes, como altar de Deus, no dia a dia, está nos conduzindo para onde? o que que nós temos colocado, dentro de nós, na nossa mente, no nosso pensamento, que é o altar do Senhor, o que que nós temos colocado, sobre este altar? porque não sei se você sabe, mas sobre o altar, deveria ser escolhido, os animais perfeitos, ele não poderia ser doente, ele não poderia ser manco, ele não poderia estar enfermo, tinha que ser um animal, perfeito, estava andando legal, pelo legal, gordinho, perfeito, esse, era oferecido no altar, e sobre o altar, que somos nós, como nós estamos oferecendo, a Deus, através do nosso altar, no nosso dia a dia, o que tem estado, sobre o nosso altar? Irmãos, eu parei para pensar, sabe porquê? Você está comigo, amém? Amém. Porque às vezes, isso que eu vou falar, é muito sério, se eu vier com a calça assim, aqui na igreja, alguém vai falar assim, nosso pastor, está ridículo, isso não é coisa de homem de Deus, ele está mostrando a meia, a soquete, às vezes, eu questiono, as coisas tão pequenas, na igreja, mas dentro de casa, eu não consigo selecionar, o que passa, nem na minha televisão, eu não consigo selecionar, nem o que eu vejo, na tela, do meu celular, do meu computador, do meu computador, às vezes, meu irmão, eu ouvi um ditado assim, que, a pessoa acaba, coando um mosquito, mas engolindo um elefante, se invoca, com as coisas tão pequenas, que não deveria invocar, e quando tem as grandes, que está na autonomia, autoridade de resolver, de decidir, é omisso, eu fico pensando, o altar de Deus, como que está? Somos nós o altar? Esses dias, uma mulher me ligou, insistentemente, perguntando sobre uma pessoa, ela é de São Paulo, e, as pessoas, às vezes, procuram fazer as coisas certas, mas agindo de forma errada, deixa eu te explicar, um dia, Jesus foi preso, no Getsemane, apareceu um soldado lá, para prender Jesus, e, Pedro falou assim, no meu Jesus, ninguém toca, arrancou da sua espasa, deu uma certeira, na orelha do cara, ele ficou chuém, como dizia meu pai, lá com os animais no sítio, Jesus falou para ele assim, guarda essa espada aí, isso não pode fazer parte, do seu altar, Jesus foi lá, e colou a orelha do soldado, às vezes, o que nós achamos, que é certo, não é isso, que Deus está esperando de nós, porque, Pedro poderia muito bem, chegar no ouvido de Jesus, e falar assim, Jesus é o seguinte, estou com a espada aqui, pode ser agora, ele ia falar para Pedro assim, guarda o teu altar, às vezes a gente acha, que está fazendo a coisa certa, como Pedro, estava, na sua visão, estava fazendo a coisa certa, mas e Deus, concorda com aquilo, que você está fazendo? você orou, apresentou no altar, que tem em você, para saber se é certo, irmão, eu fico, eu já disse várias vezes, e vou repetir pela milésima, terceira, quarta vez, você está comigo, amém? Estou tentando acordar alguém, viu? É, quando, Pedro fez isso, ele estava fazendo, a vontade dele, o querer dele, e ele não estava pensando, na consequência, daquilo que ele estava falando, nas nossas vidas, a gente não tem que pensar, exatamente, no que estamos vivendo, precisamos ser empreendedor, imaginar, o que vai acontecer, depois que eu fizer isso, porque aquilo que eu faço hoje, pode não refletir hoje, hoje, porque eu fiz, eu, a primeira vez, que eu usei droga, foi lindo, eu consigo voar, mas, e depois? hoje, eu posso falar para as pessoas, não faça isso, porque eu passei por um processo, por uma moenda da vida, e o meu altar, não era bom altar não, no altar, muitas vezes, no meu altar, foi sacrificado, animais, para os profetas, de Baal, mas, para se oferecer, sacrifício a Deus, Elias, teve que dar uma consertada, no altar, para que Deus, pudesse mandar fogo do céu, e atender, e honrar o homem, de Deus, que era Elias, o altar, precisou ser consertado, e muitas vezes, nós queremos que Deus, nos honre, mas o altar, ainda, está quebrado, e não é, não está quebrado, porque eu não sei, que está quebrado, porque eu me recuso, a fazer o conserto, do meu altar, irmãos, eu não sei mais, quantas ceias vão ter, pode ser essa última, e Deus venha nos rebatar, antes desse carnaval, e eu tenho que aproveitar, porque eu não sei, qual é a última, o meu altar, tem que estar arrumado, e eu quero levar você, nessa noite, a fazer algo, com o teu altar, se ele está precisando, de um conserto, faça o conserto, para que Deus, possa mandar o fogo do céu, e aquilo que você está, oferecendo o teu altar, Deus possa, usufruir dele, o altar, o altar, o altar, é lugar que oferece sacrifício, pastor, eu estou passando por luta, sacrifício, é assim, quem oferece o sacrifício, não sentiu dor nenhuma, mas quem morreu, para estar no altar, perdeu a vida, é por isso, que Jesus fala, que quando a gente, entrega a vida a ele, ele recebe, ele faz a comparação, uma semente, que está na tua mão, ela tem vida, ali, quando joga na terra, ela deixa de ter vida, para ela, mas ela passa a gerar, uma vida, através dela, e é isso que Deus quer, que nós deixamos a vida, desconstruindo o velho homem, para que a vida de Deus, possa crescer, e frutificar, através da nossa vida, mas o altar, precisa estar em ordem, e eu quero convidar você, nessa noite, se preciso for, dar uma arrumada, no seu altar, sabe, se preocupe mais, com o seu altar, se preocupe mais, com a sua vida, com Deus, às vezes a gente fala, e Deus me chamou, para se preocupar, com as outras vidas, ele deu vidas, para cuidar, e às vezes, a pessoa, tem bastante tempo, para cuidar, da vida dos outros, mas não tem o mesmo tempo, para cuidar da sua vida, e a gente precisa, cuidar muito mais, da nossa vida, que é o altar, que Deus espera, que tenha em nós, amém, glória a Deus, deixa eu ver, se tem mais alguma coisa aqui, em João 3,16, diz assim, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu, único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, Deus então, ele está oferecendo a nós, através do altar, vida, vida aqui, e vida eterna, João 5,24, em verdade, em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê nele, que crê que nele, naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, para a vida, Deus oferecendo vida, outra vez para nós, João 10,10, O ladrão vem somente, para matar, roubar e destruir, eu vim, para que tenham vida, e tenham, em abundância, Deus nos oferecendo vida, a nossa vida, no altar de Deus, nós temos vida, por causa disso, e não entra em juízo, 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 e não entra em juízo,